O que é o professor Barry Smith? O professor Barry Smith? na USP, em breve, com o Pós-Dócrino de Escórdia em Psiquiatria, e tem agora significado estudar filosofia, está nessa conexão, uma bolsa de pós-doutorado também na USP, com filosofia, o interesse é fazer essa conexão de filosofia. Então, juntaram vários interesses. Ela vai nos falar, então, nessa próxima hora, sobre princípios básicos da ressonância magnética funcionada e a contribuição para o estudo da cognição. É possível fazer a interação entre a EGE e a ressonância magnética. Nós não temos essa possibilidade ainda, mas sobre isso também a Fabiana vai falar. Muito obrigado, então, por vir, Fabiana. Até contigo. Eu agradeço o convite. Está sendo um prazer enorme participar de um encontro tão multidisciplinar assim. As conversas estão sendo muito ricas. Eu estou aproveitando muito. E espero que vocês gostem também da apresentação. Antes de mais nada, eu queria dizer que, como é um assunto novo que eu vou tratar aqui, imagino que seja novo para a maioria de vocês, eu queria muito que isso fosse como uma aula. Então, eu queria muito que vocês me interrompessem a qualquer instante, se vocês não entenderem algo, eu quero que vocês levantem a mão, perguntem. E eu quero que a gente troque, assim, ao invés de vocês esperarem até o final para fazer as perguntas. É claro que vocês podem também, se quiser, fazer uma pergunta. No fim, óbvio. Mas eu queria que fosse uma coisa mais troca aqui. Entende? Porque é um assunto novo. Bem, eu fico muito contente quando eu vejo essas duas palavras juntas. Eu dividi minha apresentação em duas partes. A primeira parte, eu vou falar sobre os princípios básicos da ressonância magnética e da ressonância magnética funcional. Eu vou falar dos princípios químicos, dos princípios fisico-químicos da formação da imagem de MRI. Eu quero que vocês entendam como que a imagem se forma, como que a gente adquire aquela imagem anatômica. Depois, eu vou falar do contraste Bolt, que é um contraste endógeno, que a fMRI é uma técnica não invasiva. Então, a gente dispõe de um contraste endógeno do corpo. Eu quero que vocês entendam o que a gente mede, de fato. Vou falar de alguns desenhos experimentais clássicos que vocês veem em artigos, que a maioria dos artigos usam. E também vou falar da análise estatística que a maioria dos artigos usam. Aí, depois, eu vou passar para alguns dados empíricos de assuntos que interessam a filosofia da mente, que vai ser a influência top-down na percepção, que o pessoal da filosofia chamam de penetrabilidade cognitiva. E também vou falar de como que a consciência surgiria, como eles mostram que a consciência surgiria de uma integração de informação global. como é que acontece a local, em módulos de percepção e como é que acontece o surgimento, o awareness, na verdade, quando o cérebro inteiro se comunica sobre algo. Ok. Esse é um aparelho de ressonância magnética, para quem nunca viu. Ele, na verdade, ele está partido aqui, para a gente conseguir ver dentro dele. Ele é um tubo onde o sujeito entra. Então, esse paciente aqui já está dentro do scanner. E eu quero que vocês guardem três coisas aqui apenas, para a gente entender como que é o princípio físico. Eu quero que vocês guardem que tem um ímã que forma o campo magnético, que é um campo muito forte. Então, ele gera o campo do aparelho. Eu quero que vocês guardem que existe essa bobina de cabeça, aqui a gente tem um destaque dela. Essa aqui está até com um espelhozinho aqui, para a gente dar o estímulo visual. Então, existe a bobina de cabeça. Essa bobina, ela vai emitir o sinal de rádio frequência. A gente, daqui a pouco, vai entender o que é isso. E eu quero que vocês também saibam que existe, como esse sinal é emitido, ele tem que ser captado. Então, existe essa bobina de rádio frequência que vai captar esse sinal, o retorno do sinal de RF. Então, a gente tem um ímã que gera o campo, a gente tem um aparelho que emite um sinal de RF e um outro que capta o sinal de RF. É isso. Vamos ver como é que funciona isso. A principal fonte de sinal da ressonância magnética vem do átomo de hidrogênio da água. O átomo de hidrogênio da água está onde? Ele está nos tecidos moles do nosso corpo. Todo tecido mole do nosso corpo contém água. E a imagem é gerada a partir do átomo de hidrogênio da água. Osso não tem água. Então, a MR não é muito legal para ver osso, porque o osso fica preto. A gente não vê. Mas, qualquer outro tecido, o músculo, o tecido adiposo, a gente consegue destacar um do outro muito fácil por causa da quantidade de água que eles têm. O átomo de hidrogênio, ele é um próton, porque ele tem uma carga positiva. E eles funcionam, eles se comportam como mini-ímãs. Se a gente coloca esse átomo de hidrogênio num campo magnético forte, que é aquele campo, aquele ímã que eu falei que o aparelho tem. Então, sem o campo, os átomos de hidrogênio, eles precessionam. Eu não sei como os físicos falam isso. Eles giram. Eles giram sem o contar para quanto nenhum. Eles apenas giram. Eles são randômicos, aleatórios ali. Se a gente coloca esses átomos de hidrogênio no campo, eles se alinham na direção do campo. Então, todos os átomos de hidrogênio do corpo vão alinhar no sentido desse campo. E aí, o que é que a gente faz? A gente dá um pulso de radiofrequência, que é aquela bobina de cabeça, a gente dá um pulso de radiofrequência para perturbar o alinhamento dos espinhos. Os espinhos estão todos alinhados. A gente tomba os espinhos em vários ângulos. A gente determina o ângulo. Então, a gente faz isso. Dá o pulso, o spin faz puf. Quando a gente retira esse sinal de RF, os spins retornam. Quando os spins retornam, eles emitem, eles liberam essa energia eletromagnética, que é captada pela antena. E é a captação dessa energia liberada no retorno do spin, do átomo de hidrogênio, que forma a imagem. Eu não vou explicar como é captada a energia, porque nem eu entendo. É um tal do espaço K, que eu não consigo entender. É coisa de físico abstrato. Mas, a gente precisa saber isso. Campo magnético forte, espinha alinha, pulso de radiofrequência, ele desalinha. E, no retorno, ele emite um tipo de energia que é captada. E essa energia forma a imagem. Vou rolar. Então, aqui é um videozinho, que eu achei legal. Então, os spins alinhados com o campo magnético forte, virando, eles sempre ficam virando. E aí, o pulso de radiofrequência vai entrar ali, e os spins vão rodando e desalinhando. Eles vão ficar a 90 graus com o campo, todos eles. E aí, a gente vai interromper o pulso de radiofrequência. Aí, os spins começam a se realinhar com o campo. Um, o outro. E eles vão indo, emitindo energia eletromagnética quando eles retornam. E isso aí é captado, e a gente forma a imagem. Aqui existe uma outra figura. Aqui a gente tem um scanner e o campo magnético é de 1.5 tesla. Então, aqui é a mesma coisa. Os spins do corpo, todos alinhados. A gente tem o pulso de RF. Os spins entortam, eles voltam, a gente obtém a imagem. Aqui é a imagem do quadril, mas pode ser de qualquer parte do corpo. A gente pode fazer isso em qualquer parte do corpo. Ok. Então, aquilo lá, a gente entendeu como se forma a imagem anatômica. Agora, eu queria que vocês entendessem, né, que é mais importante para o assunto que vai ser tratado aqui, como que se forma a imagem funcional. Ela, a base dela é o contraste BOLD, que é o Blood Oxygen Level Dependent. O próprio nome já falou, é o contraste dependente do nível de oxigênio do sangue, né? Todo mundo acha que, na verdade, o FMI está medindo a quantidade de oxigênio do sangue, mas não é bem isso. Não é bem isso. O que a gente mede é a hemoglobina que está ligada a ele. A hemoglobina é uma molécula do sangue. Acho que deu. Deu. A hemoglobina é a molécula que existe no sangue e ela transporta o O2 pelo corpo. Ela é uma molécula proteica bem grande, com 4 cadeias petíticas e um ferro no centro. E é nesse ferro que o oxigênio se livra. E ele é levado para o corpo todo e ele se difunde para o tecido. Ele é um gás. Então, ele se difunde para o tecido que precisa do oxigênio naquele instante. A hemoglobina, ela varia entre dois estados. Que é o estado ligado no O2, que a gente chama de oxiemoglobina. E o estado sem o O2, que a gente chama de desoxiemoglobina. A desoxiemoglobina, ela tem um ferro livre. Então, tem um metal solto. Esse metal perturba o campo, não é? Óbvio. Então, pronto. O que a gente mede é a perturbação de campo causada pelo ferro. Certo? Que é lógico, que representa a quantidade de O2 que está no sangue. Se o sangue tem mais... Então, a proporção oxidesoxi é que vai te dar o valor de brilho do pixel. Que é o que a gente vê. A gente vai entender o pixel, o voxel daqui a pouco. Mas o que perturba o campo local é a quantidade... É a proporção oxidesoxi hemoglobina. Ok? Então, aqui a gente vê. O ferro livre, ele causa uma perturbação magnética local e perda de sinal local. Aonde ele está. Ok? Gente, se alguma coisa não ficou clara. Por favor. O brilho do pixel é a intensidade? A intensidade do branco ao preto. É a escala de cinza. Que a imagem a gente vê em escala de cinza. Então, o brilho do pixel é isso. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Porque isso é essencial. Que vocês... Tá. Aqui eu representei o neurônio. Vocês estão conseguindo ver? Acho que está tudo tão pequenininho. Ainda não se consegue ver. É. Nossa, eu estou vendo até de óculos. Eu vou aqui perto e não estou de HD. Mas é que... Você está na diagonal. É. Muita diagonal. Então, ó... Aqui eu representei um neurônio que acabou de ser ativado aqui. A gente tem um neurônio pré-sináptico. Que liberou um glutamato. Ativou esse neurônio pós-sináptico. Vai ocorrer uma entrada de sódio na célula. Ele vai ter um potencial de ação. Mas o potencial de ação, pensem que é um vulcão entrando no neurônio. É muito sódio entrando, é muito cálcio entrando. É uma loucura. E o neurônio tem que se recuperar rapidamente depois disso para a próxima onda. E a recuperação do neurônio, jogar o sódio para fora outra vez, gasta energia demais. 20% da glicose do seu corpo é para isso. 20% da glicose que a gente ingere é para restaurar o potencial de ação. É muita coisa. É um órgão que demanda oxigênio e glicose de uma maneira absurda. E o cérebro, a gente sabe que ele não acumula a glicose dentro dele. Quem acumula a glicose para ele é o amigo fígado. Então, se ele precisa de glicose, a glicose é quebrada no fígado. Isso é tudo muito rápido. Quebrada no fígado, cai no sangue. O sangue eleva o neurônio capta. Ok? Então, o neurônio ativo, ele precisa de duas coisas com urgência. Glicose e O2. O O2 existe por quê? Porque a glicose, ela tem que ser oxidada. A energia dela é extraída quando o neurônio é oxida. Para gerar ATP, que é a moeda energética da célula. Então, aqui a gente precisa de O2, glicose, para gerar ATP, para jogar o sódio para fora. Todo aquele sódio louco que entrou, a gente precisa jogar ele para fora outra vez. E o que vai acontecer aqui? Esse neurônio precisa sinalizar para o vaso, traga a glicose, traga O2, porque eu estou ativo e preciso disso. Então, o neurônio e as células da glia vão liberar mensageiros químicos que vão para o vaso. Isso é tudo muito rápido. Segundos mesmo. Esses mensageiros vão agir no vaso sanguíneo local e vão abrir esse vaso. O vaso dilata e vem muito mais oxigênio, vem muito mais glicose, que vai ser captada pela célula e vai usar para restaurar o seu... É o que vai para a célula se recuperar do potencial de ação que ela passou. A gente chama isso de acoplamento neurovascular. Então, a base do contraste bold é isso aqui. É o neurônio conversando com o vaso, traga oxigênio, traga glicose. Então, a base do contraste bold é isso. Essa conversa entre o sistema vascular e o sistema nervoso. Só para vocês terem uma ideia... Ah, não. Tem que ter mais uma coisa aqui. Então, aumento de concentração relativa de oxi-hemoglobina nas áreas... Ah, tá. Porque a gente pensa o seguinte... Que nas áreas que estão ativas, a gente vai ter um aumento da desoxi-hemoglobina, não é? Porque o neurônio está captando o oxigênio. Então, vai ter muito mais desoxi do que oxi. Só que é o contrário disso. A gente vai ter muito mais oxi. Porque o corpo, ele tem essa coisa de panicar. Como a gente vê no sistema imune, as alergias que a gente tem, isso é uma overreaction para o corpo. E aqui acontece a mesma coisa. Vai tanto sangue, vai tanto oxigênio, que a célula mesmo não consegue captar tanto. Então, a gente tem um aumento da oxi-hemoglobina. Ok? Então, a gente tem um aumento da concentração relativa da oxi-hemoglobina nas áreas onde ocorre aumento de fluxo sanguíneo decorrente da atividade neural. E isso leva a um aumento da intensidade do sinal nas áreas ativas. Do sinal de fMRI. Então, a menos perturbação do campo magnético. Menos perturbação do campo magnético. Exatamente. Ok? Isso aqui só para vocês terem uma ideia da intimidade da relação do neurônio com os vasos que estão ali. O neurônio, cada bolinha vermelha que vocês enxergam aqui, é um núcleo de um neurônio. E cada risquinho verde que vocês estão vendo aqui, é um vaso sanguíneo fininho que está entrando no córtex. Então, o acoplamento neurovascular, ele é muito íntimo. E é uma coisa muito rápida. O vaso está ali perto. Eles conversam o tempo inteiro. É claro que a gente não está medindo uma resposta de milissegundos como o EG mede. Não é? Isso aqui a gente diz que o tempo ao pico do bold, que é o tempo que o bold inicia até chegar no pico dele, na altura máxima, na amplitude máxima, é em torno de 5 segundos. Não é muita coisa. Mas, é lógico que não é tão preciso como o EG. Mas isso aqui tem vantagens e desvantagens como o EG também tem. Fabiana, volta para a questão. Como é que aquela relação que você pudesse mostrar na produção de imagem, menos perturbação do campo? Tem menos perturbação do campo. Eu vou mostrar isso agora. Eu acho. Espero que é o slide. Essa animação é o máximo. Ela resume isso tudo. E é visual e ela é ótima. Vamos esperar ela fechar esse ciclo que eu digo para onde vocês devem prestar atenção para entender. Então, ela vai da atividade do neurônio, que é essa faixa vermelha aqui, que é essa curva aqui, até a mudança do brilho da imagem, né, mudando o bold, que a gente capta. Então, quero que vocês vejam isso aqui, ó. Atividade do neurônio. Ele passa de zero para um assim, né? Então, a gente tem uma curva bem quadradona aqui. Então, ele sobe. O sinal bold o acompanha com uma curvazinha mais lenta. Então, esse aqui é o bold. Aí, a gente vai ver que o neurônio ficativo, ele vai interferir na dilatação do vaso, que vai aumentar o calibre. E aí, a gente vai ver aqui, ó, que vai mudar a proporção, a razão de oxiemoglobina para a desoxi. Isso aqui vai subir, ó. E quando sobe, vocês vão olhar para cá e vocês vão ver que o valor de brilho desse pixel, desse voxel, vai cair. Então, ele vai ficar mais claro quando tiver mais oxiemoglobina no vaso. E depois, quando o neurônio retoma, retorna ao seu estado normal, o valor de brilho sobe e vai ficar cinza outra vez. Vamos olhar. Pronto. Então, a atividade aqui ficou ativo. O vaso está mais dilatado. A razão de oxiemoglobina está bem maior agora. O bold aqui, o valor de brilho do pixel ficou mais baixo. E aí, voltou. Pronto. Então, é isso. É como o sinal ocorre no tempo. E o que a gente mede na ressonância é exatamente isso. Como o valor de brilho de todos os pixels que a gente tem na imagem mudam em função do tempo, em função do protocolo. Que eu vou mostrar daqui a pouco. Mexe a mão. Para de mexer a mão. Mexe a mão. Para de mexer a mão. Então, aumenta o brilho. Diminui o brilho. Aumenta o brilho. Diminui o brilho. Sim? Quanto mais oxioglobina na imagem, vai ficar mais claro? Quanto mais claro? Isso. Valor de brilho só. Sim, obrigada. Então, pera. Deixa eu só entender. Mas você disse que quando se faz a medição, não estamos medindo a quantidade de oxigênio. A gente mede o ferro livre. Se você quiser pensar em ferro livre, pensa que agora tem menos ferro livre. Se tem mais oxi-hemoglobina, tem menos ferro livre. Então, perturba menos o campo. Ok? Se quanto mais perturba o campo, menos clara. Sim. Isso é meio... Então, agora a gente tem que entender como é que essa mudança de valor de brilho de um voxel se transforma naquele mapa de ativação, naquele mapa estatístico que a gente vê nos papers. Que é o cérebro com um amarelo, com um blob, com um cluster amarelo ali, um cluster amarelo no occipital, outro no frontal. Então, a gente agora quer saber como é que a gente transforma essa mudança de brilho em um mapa estatístico. As manipulações experimentais, os desenhos experimentais mais usados nos artigos é o desenho em bloco e um desenho que é chamado evento relacionado. O desenho em bloco nem é tão usado mais, ele foi usado no início, pelo jeito que ele é feito. Deixa eu tentar explicar aqui o que que significam essas faixas. Isso é um protocolo, entende? Tá vendo que ele evolui em função do tempo aqui, ó. Então, a gente tem um tempo. E o cinza aqui é a parte de repouso, o controle, é a linha de base. É quando a pessoa não tá fazendo a tarefa que eu quero, que eu tô medindo. E o verde, nesse protocolo aqui, são... Tá oposto disso. Enfim, um é o olho fechado, então a pessoa não tá vendo a imagem, o outro é o olho aberto, a pessoa está vendo a imagem. E no protocolo, a gente pede pra pessoa abrir e fechar os olhos várias vezes. A gente mede isso várias vezes. Pra gente ter uma análise estatística robusta. Porque se eu pedir pra pessoa só olhar e depois fechar o olho, como é que eu vou saber se foi acaso que eu vi aquilo, não é? Então, eu preciso pedir pra pessoa repetir isso várias vezes. E se a coisa acontece nessas várias vezes, a gente conclui que a coisa ocorre, certo? E o desenho em bloco, o tempo de repouso é igual ao tempo de tarefa, é um tempo longo. No desenho em bloco, a gente tem um... A gente fala que é mais sensível. Porque o desenho em bloco, a gente fala que ele estoura o bold. Como o tempo de tarefa é muito longo, o bold, ele não é aquela curvinha linda que a gente vê hoje nos estudos. Aquele bold é formadinho, bem feito. É um bold que atinge um platô. Então, ele é muito sensível. Eles usavam esse desenho em bloco pra tentar procurar que áreas estavam ativas, quando não se sabia. Vamos ver quais áreas participam da linguagem, vamos ver quais áreas participam de processos de memória. Então, eles usavam o desenho em bloco pra explorar isso, justamente por causa disso. Porque dá o tempo do bold estourar. Então, a gente consegue ser bem sensível e pegar essas áreas. Já o desenho em evento relacionado, que é mais usado hoje, ele é mais específico. Ele pega as áreas que realmente participam daquilo. Porque ele não dá tempo. O bold aqui é um processo mais rápido. Porque o tempo de tarefa é mais baixo e o tempo de repouso também é muito, muito, muito baixo. Então, aqui a gente consegue enfiar várias condições num protocolo só. Por exemplo, aqui a gente tem uma condição teste só. Olhos abertos. Nesse aqui, a gente tem a condição controle, a linha de base, o repouso que sempre tem que ter, não é? Porque é o que eu vou usar como referência pra entender o aumento do bold. E aqui a gente colocou três condições. A gente colocou o objeto, face e paisagem. Então, a pessoa tá olhando para o objeto da condição vermelhinha. Então, nesse ponto no tempo, a pessoa tá desempenhando a tarefa perceber o objeto. Nesse ponto no tempo aqui no protocolo, no verde, a pessoa tá desempenhando a tarefa olhar para uma face. E no rosa, a pessoa tá desempenhando a tarefa olhar para uma paisagem. Ok? Tudo certo? Não. Eu não consigo entender qual a vantagem, então, do objeto relacionado com relação ao bloco. Quem, então, seria mais utilizado hoje? O bloco? Como é que a gente consegue perceber qual é que a área é o objeto relacionado a gente? Tá. É porque é o seguinte. Eu acho que eu vou fazer um desenho aqui. O bold do bloco, então, aqui a gente tem um protocolo e um bloco. O tempo de tarefa, ele é mais longo. Ok? Então, o bold que a gente vê é um bold estourado. Ele fica assim, ó. É um bold longo. Isso dá tempo das áreas que não são tão importantes ali, de certa forma, entrarem, serem vistos. Isso dá mais tempo, entende? O evento relacionado, o tempo de tarefa é muito curto. Ele pega só as áreas específicas. Só as áreas, isso. Por isso que a gente diz que o desenho do bloco é mais sensível e o evento relacionado é mais específico. Você tem um bold muito certinho aqui, ó. Você tem o desenho do bold perfeito. Tanto que o bloco, hoje em dia, nem é tão usado mais, porque a insonância está aí já há 15, 20 anos. Então, a gente já sabe mais ou menos que área que a gente espera ver. A gente já estudou tudo que a gente estudava. Mora ali. Mora. Até moral a gente já chegou. Então, enfim. Tá. Então, tá. Então, como é que ocorre o experimento e a aquisição de imagens aqui? A gente tem, então, o protocolo, evento relacionado que a gente viu, fixação, condição, olhe para o objeto, olhe para uma face e olhe para a paisagem. Então, enquanto a pessoa está no cinzinho aqui, está no cinza, ela está no repouso, ela está vendo essa tela aqui, que é uma cruz de fixação. Quando a pessoa está nesse ponto no tempo verde, do vermelho, da condição vermelha, ela está vendo o objeto. Aqui eu pus um som, mas na verdade é uma sequência deles. Aí ela volta para a fixação, por quê? Porque o cérebro todo agora tem que descansar, voltar para a linha de base e aí vem uma condição nova. A próxima vai ser, olhe para faces, várias faces, a linha de base novamente e olhe para paisagens. Várias paisagens. E como eu disse, a gente faz isso repetidamente para ter robustez da análise estatística. A aquisição das imagens de ressonância se dá durante a execução da tarefa, óbvio, né? O pessoal está vendo o scanner, executando a tarefa que ela está vendo ali através do espelho, dos goggles, dos óculos que a gente põe, enquanto isso a gente adquire as imagens do cérebro dela. Funcional é por causa disso. Funcional é por causa disso. Você está fazendo uma tarefa. Ela está, é isso. Ela está fazendo algo e a gente quer captar o bold. A gente quer captar esse contraste de óxido, desóxido e hemoglobina do cérebro da pessoa enquanto ela executa algo. Visual, auditivo, linguagem, qualquer coisa aí. As imagens são adquiridas em fatias. Vocês conseguem ver aqui? A gente adquire as fatias. Várias e várias e várias vezes. Essas fatias, elas vão compor um volume. A gente chama assim. O volume é quando você tem as fatias todas compondo um 3D, um cérebro todo. Então, a gente adquire um volume. Mais um. E vai indo assim no tempo. Na linha do tempo. O tempo de aquisição de um volume depende do tempo de repetição. O tempo de repetição é o experimentador que põe. Pode ser de um segundo, pode ser de um segundo e meio, pode ser de dois, três. Depende do que se quer ver. Depende da resolução temporal, não é? Por quê? Porque, aqui, a gente vê, no TR1, a gente adquire o volume 1. Vocês estão vendo a imagem aqui? Essa imagem aqui, se a gente juntar elas, olha, essa é a tampinha do cérebro e essa é a imagem mais baixa que tem. Então, se a gente junta, é um volume. Então, a gente tem o volume 1, o volume 2, o volume 3, o volume 4 e assim vai. Quanto mais TRs eu tenho, maior é o quê? A resolução temporal. Vocês entendem isso? Se eu adquiro um TR aqui e o próximo só aqui, nossa, minha resolução temporal é péssima. Mas, se eu adquiro pertinho no tempo, minha resolução temporal é ótima. Ok? Quando tu fala em resolução temporal, tu quer dizer a melhoria da imagem, do resultado? O que é exatamente essa resolução temporal? É a mudança que eu consigo ver no tempo. Mudança. É. Perfeito. É a mudança que eu consigo ver no tempo. Por exemplo, se eu registro em qualquer evento algo acontecendo aqui, que deixa passar um tempo grande e aí registro algo que acontece aqui, eu tenho que inferir o que está acontecendo aqui, certo? Porque eu não medi de fato. Mas, se eu meço, imagina, isso aqui tudo, eu estou vendo o que está acontecendo nessa janela de tempo. Então, quanto menor a janela de tempo da aquisição, melhor a resolução no tempo. Mais eu posso saber, mais eu medir, mais eu vejo o que está acontecendo em função do que tem. Mas não tem algo que possa ficar prejudicado? Eu estou pensando assim, simplesmente, de tempo de repetição de um segundo ou de dois segundos. E a maioria dos estudos que eu conheço tem de dois segundos. Estou pensando em que não usam, alguma coisa deve se perder ali. É a máquina, mas depende de qual ceia você tem, depende do que a sua máquina faz, entende? O que merecia sempre o menor tempo de repetição. É. O ideal, sim. O ideal, sim. Às vezes, assim, nunca vai atingir a resolução temporal do meio de... Nunca, 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 nunca. Outra coisa que não é. Até o processo que a gente vê não é um processo elétrico, é um processo metabólico, que é mais lento em si, entende? Então, desde que a gente chegar a milissegundos, você perde, entende? Porque não condiz, o fenômeno que você mede é um fenômeno mais lento em si. Então, mesmo que você... A reação está acontecendo. Isso. Então, o TR de um segundo é ótimo. Aliás, eles já estão usando TRs mais baixos até, nessas máquinas de sete terras. Essa máquina de sete terras, a gente fica tonta de tirar TR. Impressionante. A gente fica tonto de tirar a frente. Você tem que se mover lento. Se você fizer isso aqui, perto, você sabe, abaixar, você fica tonto. Perturba o campo mesmo, né? Incrível. O aumento da potência equivale a uma diminuição dos intervalos de tempo. Dos intervalos de tempo. Essa que significa mais potência. Então, mais resolução. Isso. Existe diferença na metodologia de aplicação do experimento para o de bloco e de evento relacionado? É principalmente o que eu disse para ela, assim. Depende do que você quer ver, não é? Por exemplo, se você está medindo um fenômeno novo. Ah, vamos medir um processo. Quando eles começaram a estudar, tipo, linguagem. A gente não sabe quais são as áreas que participam. Então, vamos usar um desenho em bloco que é mais sensível e vamos explorar geral ali. Entende? Mas aí você perde o fine-tuning da coisa, que o evento relacionado dá. Então, a gente sempre inicia com desenho em bloco. Quando é o primeiro estudo de uma função, a gente começa com desenho em bloco. Por isso que eu disse que o desenho em bloco não é tão usado hoje mais. Porque as pessoas já mudaram de fase, né? E esse evento relacionado vai mostrar uma figura, depois de um posto, depois de uma paisagem. O de bloco também tem a trabalhação. Isso. O que muda é o tempo que a pessoa desencrenha a tarefa ali. Entende? A pessoa vai ficar vendo a imagem mais tempo. É só. Mas a imagem que a gente usa é a mesma coisa. É só o protocolo em si, o tempo que a gente quer que a pessoa fique no repouso, o tempo que a gente quer que a pessoa desempenhe a tarefa X. É só isso que eu digo. No caso, você disse que quanto maior a potência, vocês que trabalham perto, você se sente isso. Então, muitas vezes tem paciente que vai fazendo o exame, mas ele volta porque ele passou mal. Às vezes, ele pode ser que tem que tomar esse aparelho, apesar de tentar ajudar ele, às vezes pode ir... Sim, sim. Tem muita gente que desiste no meio. Eles têm uma feira, que a gente chama, que é uma borracha que a gente põe na mão deles e ela dispara um alarme. Se a pessoa quer sair da máquina, ela aperta aquilo ali, qualquer infante, o experimento para e ela sai. E tem gente que começa de pânico porque o tubo é fechado, entende? Então, a pessoa entra naquele tubo, a pessoa fica no escuro. Tem gente que entra em pânico. Teve um paciente meu que ele apertou a pera e, assim, é questão de segundos para a gente desligar tudo, abrir a porta e ir lá pegar. A pessoa já estava fora do scanner. A pessoa escorregou para fora do scanner. Tamanho pânico. E o cara estava com o olho destranível, me olhando tiro daqui desse túnel, dessa coisa horrível. Então, pode acontecer várias coisas, entende? De perturbação. De local, mas sim. Exatamente. Pronto. Só fazer o exame e essa potência também... Ah, não, isso não. Isso acontece, essa tontura do sete Tesla, acontece quando a gente se move rápido ali. Entende? Mas se você está parado, você não sente isso. Ah, mas se o paciente, por exemplo, já tem algum problema, porque ele já está fazendo o exame, porque ele já tem algum problema. E essa potência... Não, isso não. Não, 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 não. Isso, isso não. Isso não. Isso só acontece se a gente se move rápido ali. Mas isso não perturba, isso não vai causar uma coisa a longo prazo. Isso é uma coisa a curto prazo ali, entende? A água de alguma parte do meu cérebro ficou estranha, aquela coisa ali. Mas aí eu saio dali, eu não sinto mais aquilo. É você chegar perto de um imã muito, muito, muito forte. Então, isso... Por exemplo, quando a gente voa, a gente experimenta a diferença de pressão alta, entende? Aí você sente mal ali, mas logo, assim que você sai daquela altitude, isso passa. Então, são eventos que acontecem só quando você está esforço aqui, mas aquilo não vai te dar uma lesão, aquilo não vai te causar nada. Porque uma rede de alta tensão, ela produz uma indução também. E já tem estudos que realmente, por exemplo, as pessoas não podem ir embora perto do que pode provocar câncer. Aí você também vai estar sendo afetado por uma força carismutiva. Sim, bem, não tem nenhuma evidência que comprove isso. Talvez no futuro eles mostrem isso, mas eu não acredito muito nisso, não. Mas hoje não existe nada. Eles já fizeram vários testes, tem vários artigos que falam sobre isso, mas nunca acharam nada. Então, a resolução de tempo, resolução de tempo, aqui é o TR, o volume que a gente adquire, e a resolução espacial é o tamanho do meu voxel. O que é um voxel? Voxel é um pixel 3D. Ele é como se a gente colocasse o cérebro em uma matriz, então ela divide o cérebro, ela picota o cérebro em minicubos, ok? Então, o que a gente consegue perceber? A resolução espacial vem do tamanho desse cubo. Se ele for muito grande, não é? A gente não define tanto área. Se ele for pequenininho, ótimo. A gente define bastante, ok? Tá. A análise estatística mais usada nos estudos, ela é chamada de General Linear Model, que é o GLM que a gente fala. O GLM faz o quê? Ele faz a análise da série temporal voxel a voxel. Ok? E como que é feito isso? Vocês lembram que a gente tinha a condição objeto, a condição face, a condição paisagem, certo? O que a gente quer buscar? Lembra que eu disse que a gente repete isso no tempo várias vezes? Porque a gente quer medir os voxels que realmente participam daquilo e que a gente vê a atividade nessas várias vezes. Então, a gente quer o quê? A gente quer as áreas que aumentam o bold quando estão vendo objeto e o bold reduz quando ela não está vendo objeto. Aumenta novamente quando ela está vendo objeto, reduz quando ela não está vendo objeto. Aumenta quando ela está vendo objeto, reduz e assim vai, não é? Então, o experimentador desenha modelos que a gente chama de preditores. Que é isso aqui. Então, é exatamente isso. O modelo, o preditor, vamos colocar assim, o preditor, ele modela o sinal que a gente espera ver. Certo? Então, nesse caso a gente tem três condições, a gente vai ter três preditores para buscar a ativação da condição 1, da condição 2 e da condição 2. Então, aqui a gente tem exatamente isso. Olha, GLN, busque para mim no cérebro todos os voxers que se comportam assim no tempo. Ele sobe na condição objeto, depois ele desce. Sobe na condição objeto, depois ele desce. Sobe na condição objeto, depois ele desce. Aqui a mesma coisa, mas na condição face. Ele sobe na condição face, depois ele desce. Sobe na condição face, depois ele desce. E aqui a mesma coisa para a paisagem. Sobe na paisagem, sobe na paisagem, ok? Então, GLN, ele faz o quê? Uma correlação geral. Ele vai buscar, na série temporal, no sinal real de cada voxel, um encaixe. E ele vai me dar uma nota, né? Ele vai me dar um valor de quanto esse encaixe foi bom. E esse valor, vamos, acho que eu pus uma animaçãozinha aqui. Vocês estão vendo que tem um voxelzinho azul aqui? Tá, então nós vamos olhar como que esse voxel se comporta no tempo agora. Como que ele se comporta em função do protocolo, tá? Olha como que ele se comportou. Esse é o sinal mesmo dele, olha. A gente está vendo aqui que ele está subindo na condição objeto e depois ele cai nas outras. Sobe no objeto e cai nas outras. Ok? Então, quando a gente faz o GLN, o GLN vai me retornar um beta. A palavra-chave do FMR, da análise estatística do FMR é o beta. É o valor de beta. Isso vocês vão ver bastante em artigo. O valor de beta me dá, me informa, se a associação, se a relação do preditor com o sinal observado do voxel é uma associação alta ou não. Ela foi boa ou não? Encaixou ou não? Nesse caso, encaixou bem, né? E ele ganhou um beta. Esse voxel ganhou um beta de 1,76. Agora, vamos olhar um próximo voxel ali. Um amarelinho. Olha como é que é o sinal dele. Olha como é que é o bold dele. Ele sobe no objeto, retorna, e ele também sobe na face. Então, ele participa de duas coisas aí. E ele continua fazendo isso. O beta dele vai ser maior. Desculpa. O beta dele vai ser de 2,91. Porque ele participa de duas coisas. O beta leva em conta não só o preditor 1. Me desculpa. O GLM, ele leva em conta não só o preditor 1. Mas é um modelo todo. O preditor 1, 2 e 3. E o beta que ele retorna, ele funciona com essas três coisas. Ok? E mais um voxelzinho ali. Ele tem esse bold. Esse bold aí, eu não estou vendo relação com nada, não. Então, ele... Aliás, eu até vejo ele cair aqui no rosa. Então, ele vai me retornar no beta negativo. Ok? Então, é isso. Então, uma vez que a gente tem os valores de beta, agora a gente pode fazer inferências estatísticas. A análise estatística vem do valor de beta do GLM. Ok? Tá. E, geralmente, as inferências estatísticas são feitas por um negócio que a gente chama de contraste. A gente contrasta. A gente faz teste, faz um monte de coisa assim, com uma condição e a outra. Um exemplo que eu uso aqui. Eu quero a condição paisagem, menos a condição face, mais objeto. Então, eu quero os voxels que ficaram ativos quando a condição paisagem. Então, a gente tem, agora, os clusters de ativação. Então, esses são aquelas coisas que a gente vê na imagem, que agora vocês entendem o que é. Tá vendo? Isso vem, olha só, da hemoglobina do sangue, de uma análise estatística, que é o GLM, e de um contraste ainda que a gente faz, ou seja, super indireto. Ok? Então, cuidado quando lerem artigos de FBRI. Sim. Quando nós falamos naqueles preditores, um, dois, três, seriam como que padrões de resposta... Isso. Que o experimentador espera. Assume. Tá. Ele assume. Ele assume. E que o experimentado, na verdade, o cobaia, lá teria que dar quando observa a imagem, o objeto... É, mas o cobaia, ele não sabe disso, né? Ele tá só ali fazendo aquilo. Ele tá vendo objeto, ele tá vendo face, ele tá vendo paisagem. Ele tá ali, ele não sabe o que tá acontecendo no cérebro dele. Isso a gente mete depois. Isso a gente... Só está seguindo a... Está seguindo regra. A regra? Isso. Então tá. Então, aqui a gente montou esse contraste paisagem, menos face, mais objeto. A gente teve essas áreas ativas, essas redes aqui. A gente teve essa rede ativa. E aqui a gente montou um outro, que é a face, menos paisagem, mais objeto. E muda o padrão. Dez minutos? Impossível! Então, com os contrastes, a gente tem a identificação dos clusters de ativação para cada condição. Então, aqui é na condição paisagem, aqui na condição face. E aqui a gente encontra outra coisa que vocês vão ver muito nos artistas, que se chama Regiões de Interesse, que é o ROI. Análise de ROI. Isso vocês vão ver em todos os artistas. Um dos tipos de análise de ROI que a gente pode fazer, a gente vê bastante nos artigos, é a conectividade entre áreas. Como que a gente faz isso? Tipo aqui, a gente vê que o córtex visual está ativo, e a gente vê que a parahypocampal place area também está ativa. Mas, qual é a conectividade entre essas duas áreas? Eu consigo medir isso? Existe um valor? Sim, é possível medir isso. Como? A gente pega o sinal, que é a série temporal, lembra daquilo que a gente estava vendo? A série temporal de uma ROI, e relaciona com a série temporal da outra ROI. E a gente vai ter um número, um valor. A gente pode construir com isso uma matriz de... correlação entre essas ROIs todas. Por exemplo, nesse caso, a gente tem oito ROIs. Então, a gente tem um valor, cada valorzinho, cada cor desses quadradinhos, representam o quanto essas duas ROIs se encaixam. O quanto a série temporal, o sinal, o bold delas, se encaixam. Ali eu tenho um exemplo. Nossa, a gente está tão clarinho. Essas duas aqui, eu comparei a ROI1 com a ROI2. Então, a ROI1 com a ROI2. Então, é esse cubinho aqui. É alta. O valor é alto. Porque a série temporal das duas se encaixa bastante. E aqui, a gente tem duas que não se encaixam tanto. A ROI1 e a ROI4. A ROI1 e a ROI4. É um amarelinho. É positivo ainda, mas não tem o encaixe bom. Ok? E com isso, a gente pode montar... Uma coisa que também a gente vê em vários estudos, que são mapas comparativos. De como é que a rede muda. Por exemplo, no mesmo paciente, um antes e um depois, você testa, você dá para ele uma droga X. Vamos supor, paciente que está tomando uma droga para algum transtorno. Então, a gente faz o scanner deles antes. A gente tem uma rede. A gente faz essa... A gente extrai as ROIs, faz a análise. A gente tem uma rede. Depois que ele começou a tomar um medicamento X, a gente faz um outro scanner, depois de um tempo. E a gente constrói uma outra rede. E vê como que essas ROIs conversam agora. Se mudou algo de fato. Ou a gente pode comparar dois grupos. O grupo controle com o grupo autista. E vê como que é a construção. Como que as ROIs se conectam. No cérebro do grupo 1 e do grupo 2. Ok? Mas eu não posso ter só uma ROIs? Como? Eu não posso ter só uma região de interesse? Pode. Mas aí você não pode fazer aquilo. Se o seu contraste retorna uma ROIs só, é abrido. Você não pode fazer aquilo. Mas você pode fazer outra análise. Aquilo foi só um exemplo que eu dei. Quando você tem várias ROIs ativas, aí você pode. Ah, tá. Tá. Então, a gente já foi capaz de mapear redes funcionais de várias modalidades de processamento. Por exemplo, a rede visual. Aqui são as áreas visuais no córtex occipital. A rede motora. A rede de linguagem. Por que eu não falo rede de imoralidade? Eu falo de rede visual. Mas rede de imoralidade eu não falo. Não tem isso. Por que não? A alma é robusta. Ela não sobrevive. Teste. Isso aqui. Todo estudo de estilo visual vai ativar aquilo ali. Então, essa rede, a gente chama de rede, quando tem uma relação alta entre estímulo e resposta. Então, é uma rede robusta. São áreas robustas. Sempre ficam ativas aí. Ok? Então, robustez de ativação é uma relação alta que a gente tem entre estímulo e resposta. Vamos passar para a segunda parte do talk. Tá. Vou tentar ir rápido aqui. Influência top-down na percepção. Na década de 90, esse conceito de folder, de modularidade, dominou. Então, a gente acha, ele realmente divide o input e o output em módulos e todo o resto no meio em um outro módulo. Então, ele separa a percepção da cognição da ação. Não existe uma interação entre esses módulos. Eles não conversam. O processamento se dá em série. Um depende do outro. Primeiro um, depois o segundo, depois o terceiro. Ok? Ele encapsula as coisas. Na última década, tem surgido modelos de beijanos empíricos, para a nossa alegria, que eles falam o quê? Eles falam que existe um retorno. Eles não levam em conta apenas as fibras que vão das áreas low level para high level. As áreas de processamento inicial para as áreas mais de associação. Eles também levam em conta as fibras que retornam. E, em alguns casos, a gente tem muito mais fibra. Análises mostram que a gente tem muito mais fibra de feedback. São as fibras que retornam do high level para o low level, do que as fibras que sobem. Então, na verdade, existe uma conversa do cérebro todo. Não tem nada de encapsulamento. Ninguém está sozinho ali. Todo mundo participa. Ok? Então, aqui a gente tem as fibras que levam a informação do estímulo em si, estímulo sensitivo. Estou vendo um copo. Mas, muito desse copo que eu estou vendo, eu estou predizendo, porque eu já vi vários copos. Isso é o meu top-down. São as minhas crenças, a priori, que entram na percepção desse copo. Ok? Então, na verdade, a gente tem uma conversa aqui, desses três níveis que Fodor separou. Então, a gente pode dizer que muito da percepção é baseada em prexão, que vem da influência top-down, das áreas high level. O primeiro estudo que eu quero mostrar, o primeiro dado empírico que eu quero mostrar, é um artigo que eu acho muito legal o título dele. Ele chama Decoding the Yellow of a Gray Banana. Então, ele está decodificando o amarelo de uma banana cinza. Como que ele faz isso? Primeiro, ele mostra, isso é o estímulo que ele usou, ele mostra cores. Então, aqui ele está mostrando um círculo com cores. Círculos verdes, círculos amarelos, círculos vermelhos. E ele vai pegar a ativação que ele teve no córtex visual e vai usar essa ativação como um preditor. Na verdade, ele não cria um preditor como a gente viu no GLN. Essa análise, que chama Searchlight, é o inverso disso. Ele usa o padrão do Voxel para fazer a análise. Então, ele vai pegar o padrão que ele tem da ativação para essas cores aqui. Ele treina algoritmos de cor, que é o modelo dele. Então, a partir do bonde gerado pelas quatro cores reais, o padrão de ativação do Voxel, ele vai treinar os classifiers, que são algoritmos, que vão ser capazes agora, de quando a pessoa vê um objeto, conseguir saber se a pessoa está vendo amarelo, ou está vendo azul, ou está vendo verde, que são essas quatro cores que ele criou mapas. E aí, ele mostra figuras, aqui não está dando para ver que estão muito pequenininhos, mas ele mostra figuras de objetos, como banana, orango, brócolis, alface e cinza. E ele vê o quê? Usando esse classifier dele, ele vê que, na verdade, a pessoa enxerga o amarelo num objeto cinza. Ou seja, de onde está vendo isso? Fodor, diria que vem da banana cinza, mas não vem da banana cinza. Vem do padrão, vem da crença, vem do conhecimento prévio que a gente tem, que a banana é amarelo, certo? E ele vê a ativação, ele vê o amarelo em V1, em V2, em V3, então, nas eras iniciais. Isso está sendo uma coisa muito nova, porque todo mundo acreditava que V1, ele só tinha acesso ao estímulo físico, que é onde o nervo óptico chega. O nervo óptico dá uma passadinha no tálamo e vai para lá. É a área que recebe o estímulo físico, recebe foto, recebe luz. E todo mundo achava que V1 só tinha acesso a isso. E a gente está vendo que V1 está sendo modulado por área de memória de cor. Eu não sei se é V4 que está indo. Aí, eu não sei quem é que está indo para V1, dizer para V1 que a banana é amarela. E V1 está vendo aquilo. Esse é o seguinte. A pessoa consegue ver cor no cinza e consegue tirar e consegue ver cinza onde tem a cor. Consegue fazer as duas coisas. Então, é uma sugestão semântica, no caso, né? Veja a cor onde não tem cor e tire a cor de onde tem cor. E as pessoas fazem isso. Então, a gente tem ativação no córtex visual aqui. A gente vê ativação em V4 em processamento de cor. Quando a pessoa está imaginando a cor, a gente pode falar que é uma sugestão leve e uma sugestão mais pesada, que no caso, que seria a hipnose. Então, a pessoa consegue ver cor nessa figura cinza e consegue subtrair a cor dessa figura que tem cor. Ok? Esse estudo aqui é um estudo com a ingestão de ayahuasca, que eu fiz parte dele. E a gente mostrou o seguinte. A gente pedia para a pessoa olhar uma imagem de olhos abertos, fechar os olhos e imaginar essa imagem que ela tinha descontes. E a gente fez isso com a pessoa sem ter tomado a ayahuasca, o chá, a ayahuasca, e depois ela ter tomado o chá. E quando a gente pede para a pessoa imaginar a figura sob o efeito chá, é como se a pessoa estivesse vendo a figura com os olhos abertos. A resposta bold que a gente tem é idêntica. O que não acontece quando ela imagina a figura sem o efeito da ayahuasca. Ok? Eu falo rápido, mas depois se vocês fizeram... Onde foi feito esse experimento? Na USP de Ribeirão. Ah, foi. E por que que vocês... quem, assim, idealizou? Foi o grupo todo? Foi o meu orientador. Sim, ele continua ainda com estudos de ayahuasca. Ele está em Natal agora. É daquele grupo... Ayahuasca é procedente de onde? A ayahuasca... Não, não, não. A ayahuasca são duas plantas, na verdade. Eles combinam se fazer o chá. No Brasil, é usado na religião do Santo Daíno. Ah, sim. Mas é indígena, né? Sim, porque tem no México, eles usam outra... É o peiote, lá. Ah, é o peiote, exatamente. Que vem do... 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 O efeito é parecido, porque o mecanismo de ação se parece muito. O peiote, ayahuasca, psilocybina... Então, tem várias drogas que o mecanismo de ação se parece muito. E eles conseguem ver imagens. Tem no Brasil também. Sim. Aqui é a influência top-down na percepção, mas agora é no sistema olfatório. Então, o estímulo foi esse ácido isovalérico, que tem um cheirinho de queijo. Então, o estímulo físico, o odor, foi constante. Mas a sugestão semântica, mais uma vez, foi... Sinta cheiro de queijo. Então, a pessoa via uma tela e dizia, queijo. E aí, ela tinha o A. E na outra tela, ela tinha... Na condição B, ela tinha uma tela escrito, body odor. Chulete, né? E aí, ela tinha... Ela percebia que ele estímulo como uma coisa que não era boa. Então, ela tinha o mesmo estímulo físico, ela percebia de um jeito ou de outro jeito. E a gente viu, realmente, que o cheiro de queijo, quando ela... Ela era levada a pensar que aquilo era um cheiro de queijo, a gente tem o córtex óptofrontal ativo. E quando ela é levada a pensar que aquilo era um cheiro de body odor, a gente tem o córtex... A gente tem o córtex... Que é aquela teoria do global workspace, que está super na moda. E todos eles falam exatamente isso. A gente precisa da integração em larga escala, integração das partes relevantes do meu cérebro, integração de impulses sensoriais múltiplos, integração entre as regiões distantes do cérebro, e todos estão falando as minhas coisas. Eu já estou acabando. Tá. Essa figura aqui, ela resume... O que que essa teoria diz? Ela diz o seguinte, que existe uma integração local. Pode existir uma integração local, mas a pessoa não vai ter uma awareness disso. Como aqui, por exemplo, o estímulo visual. Existe uma integração espaço-temporal. Essa letra A aqui, ó. Existe uma integração espaço-temporal da hierarquia sensorial. Mas, quando a gente não tem o córtex frontal e o parietal participando disso, ou seja, mandando conexões de feedback, que aqui, ó, é o B aqui, que é a integração mucsensorial, esse B só acontece aqui. Quando tem a integração... Quando a gente tem a consciência do que a gente vê. Essa consciência, ela... Essa teoria, ela geralmente explica a consciência de primeira ordem, assim, só a awareness, ou poderia também explicar a consciência de segunda ordem? Quando a gente tem consciência, por exemplo, de algo que a gente reflete, ou um estado mental sobre o qual a gente pensa. É mais o awareness que eles usam. É saber que você viu algo. Ok? Aham. Tá. Isso é um filme muito usado para estudar awareness, né? Essa figura aí, acreditem ou não, ela muda. Não sei se vocês vão ver em algum momento aí. E o teste é exatamente isso. Eles mostram uma figura desse tipo, né? Um GIF desse tipo. E eles perguntam para a pessoa se ela percebeu mudança ou não ali. Se ela detectou a mudança na figura ou não. Nesse caso, eu vou dizer para quem não viu. A turbina do avião some. Tá aqui, ó. Ok? Então, a pessoa vai responder. Se houve mudança ou se não houve mudança. E aí, eles vão fazer a análise a partir disso. Então, o contraste que eles fazem é o não maior que sim e o sim maior do que o não. Então, onde detectou mudança e onde não detectou mudança. Ok? E o que a gente vê? É o que aquela figura esquemática mostra. Quando a pessoa não detectou a mudança, não significa que ela não viu. Ela viu. Mas ela não está ciente que ela viu. A gente tem as áreas visuais ativas. Tanto quando ela não detectou mudança, como quando ela detectou mudança. Então, as áreas visuais ativas. O que muda é o quê? Rede frontoparietal. Esse é a tal da coisa da awareness. Então, quando ela detecta mudança, a gente tem essa rede frontoparietal ativa que a gente não tem aqui. Aqui mais uma é para ver se eles conseguem detectar a palavra, se eles conseguem perceber a palavra que é mostrada. Nesse caso aqui, a palavra está cercada por duas telas escuras. Então, dá tempo para a gente perceber, para a gente saber o que a gente viu. Nesse caso aqui, eles usam uma máscara, que são esses padrõezinhos aqui, que mascaram a palavra. A palavra é mostrada, mas você não sabe. E a gente vê a mesma coisa. Essa área que o Dehan fala que é uma área que processa a forma, é o shape mesmo, da letra. Então, é como se fosse uma área low level de detecção de palavra, letra. Então, ela fica ativa quando a pessoa tem a palavra visível e quando a pessoa é máscara com a palavra. Ela vê, ela não sabe o que vê. Ela só sabe o que vê na visível, que a gente também tem ativação, mais uma vez, da rede frontoparietal. Isso é um sabor de atendimento ao público. É. Ok. Isso é uma coisa legal demais agora, olha. Partindo do frontoparietal, eu vou puxar um link de um assunto que eu acho que é novo para todo mundo aqui. E é um assunto fantástico. É uma frase do William James, que eu acho legal demais, porque define a tensão de uma maneira muito doce. E muito precisa. E ele chama a tensão que a tensão, não é nessa parte aqui, ele chama a tensão que a tensão é uma tensão externa, mas ela também é uma tensão interna. A gente presta atenção no que a gente pensa, a gente simula, a gente pensa no passado, a gente pensa no futuro, a gente se coloca no lugar do outro. Então a gente gasta muito tempo na nossa vida, a gente está andando na rua, sendo que você não está processando aquilo ali, como o Fodor achava. A gente não está processando o passeio, aquilo ali é automático já. O top-down está moendo ali, a gente prediz tudo, a dureza do chão, a gente tem que ir naquela forma, a gente tem que fazer isso. Nisso, o cérebro está ansioso, ele está livre, a gente presta uma tensão interna muito profunda. A gente está pensando na vida, a noite eu preciso fazer isso, semana que vem eu tenho que fazer aquilo, etc. A gente vai olhar. A neurociência do século XX teve como seu principal foco o entendimento de como a tensão a eventos externos ocorrem. Isso é maçante, é uma linha dos estudos que quer saber como a visão funciona, como a tensão visual funciona, como a visão objetiva funciona, como a tensão a eventos externos ocorrem. E é essa rede, né, que a gente viu agora, a rede front-parietal, que é muito importante nisso. Então, em todos os estudos de atenção, todos, todos, todos os estudos de atenção, essa rede está ativa. Ela é crucial na seleção do conteúdo sensorial pela tensão. Ela é importante na seleção da informação sensorial relevante, informação externa relevante. Preste atenção no quilômetro, preste atenção no quilômetro, preste atenção no quilômetro. Tá. Em 2001, muito recente, dois estudos foram feitos. O primeiro estudo foi uma meta-análise dos estudos de neuroimagem. O que eles fizeram? Eles fizeram análise do que a pessoa está fazendo no resto. Ela estava na máquina e ela não estava fazendo nada. Que áreas que estão ativas? E eles pegaram estudos de linguagem, imagem mental, cálculo mental, raciocínio, figure tapping, que é uma tarefa motora, memória de trabalho, ou seja, várias coisas de estímulo visual, auditivo. O que é que eles viram? Essa rede aí. Esse cingulado posterior, cingulado anterior e o córtex pré-frontal medial. Nesse mesmo ano, o Greigel, que é o artigo super citado agora disso, fez a descrição formal da rede de fogo. Ele mediu a fração extração de oxigênio, que é a base do contraste bold, durante a condição rest. E ele viu o quê? Cingulado posterior, cingulado anterior, córtex pré-frontal medial. E aí, se seguiram vários estudos. Memória autobiográfica, onde eles pediam para a pessoa lembrar de eventos passados. Prospecção, jornal do futuro. Teoria da mente, psicologar no lugar do personagem. Construção de encontros fatuais, imaginar o evento, como teria sido, se a pessoa tivesse feito aquele jeito. Todo mundo mostra essa rede. Na linha média, são essas áreas. É o cingulado posterior, cingulado anterior e o córtex pré-frontal medial. Essas áreas estão envolvidas com auto-projeção, auto-referência. Isso é muito legal, porque a rede front-frontal, ela coloca o agente como agente ativo no ambiente dele. É uma atenção online. Ele está agindo, eu estou pensando em tempo visual, atenção auditiva. Eu estou integrada no meu ambiente, estou agindo como agente. Esse tipo de atenção coloca a gente como observador. E ele simula aquilo. Então, ele está se observando. Ele é o objeto de atenção dele mesmo. Isso é incrível. Bem, agora a gente tem mais estudos sobre isso, mas é uma coisa muito vaga ainda. Muito, muito vaga. Mas é legal saber que a gente pode estudar a atenção interna agora. E eles estão vendo efeito de drogas, de meditação, como é que essa rede muda em autismo, em várias patologias e essas coisas todas. Mas ainda é muito, sempre que ela foi descrita em 2001. Mas agora é uma área, assim, abriu portas para o estudo novo, que é o estudo da atenção interna. Sim. 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 Obrigado.